Música Apresentem-se um minuto e meio no próximo, pode ser? Eu tenho medo quando ele fica calado Vou fazer agora o merchan de quem nos paga e de quem é parceiraço, que é o Petroni Colégio Curso O melhor colégio de todos os universos Ele aqui, tá aqui o endereço, você tá olhando? Cadê o endereço? Abre aqui, abre aqui na grande, Léo, por favor Eu assim, ó, e a lua, como foi lua? Lua procurando, e eu aqui e ela olhando pra cá Volta Volta, 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 dentro Foi o melhor Vou até tomar um gole d'água aqui Tá esperando a mim? Não, é você Só eu é que vou cantar? Tá bom, então E o Moon Time O que faz na nossa vida, hein? E o que é aquilo ali na vida do Léo Montanha? O que é isso? Ele tá me transformando em Rita Von Hunter Tá ligado? É Tá ligado, Rita? Ela é incrível, né? Não me dê sol Estamos indo embora Mas terça-feira tem mais talk show Senhoras e senhores, tem mais talk show Terça-feira que vem Oi, gente, tudo bom? Olha, me chamo Lu Alves E eu vou estar nessa terça-feira Qual o horário mesmo? Dez da noite Dez da noite Vamos de novo Tchau